Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite a você que nos acompanha. O Brasil tem mais de 14 milhões de analfabetos com idade superior a 15 anos. Isso representa quase 7% da população. Como desapareceram os cursos de alfabetização de adultos, essa imensidão de brasileiros está condenada a nunca aprender a ler e escrever. O ensino fundamental está em frangalhos. O ensino médio foi redesenhado pelos governos do PT para formar militantes do partido. E o ensino superior foi enganosamente ampliado com a proliferação de universidades federais que fabricam doutores em nada. Por falta de tempo e meios, o agora ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, não conseguiu estirpar os tumores que diagnosticou. Entre os quais se incluem a deformação ideológica das provas do Enem e o aparelhamento político das reitorias. Seja quem for o escolhido, seu sucessor deve prosseguir o combate a esses males e aprimorar a qualificação profissional dos professores. O comandante do ministério, enfim, não pode esquecer que quanto menor for o espaço ocupado pelo sistema de ensino no noticiário político, melhor será a educação brasileira.